Oi gente, eu sou a Ana do canal Cultiva e Pequenas Alegrias. Gente, eu vou mostrar pra vocês essa rosa do deserto que eu acho linda, maravilhosa. Nunca vi em lugar nenhum, em vídeo nenhum, esse tipo de rosa do deserto. E aí, eu não sei se alguém conhece, porque eu queria muito saber o nome. Porque é um enxerto que eu comprei, um enxerto aqui, quando eu comprei, eu mostrei que foi vários enxertos que eu comprei de uma festa que teve aqui na cidade há mais de um ano, uns dois anos atrás, eu acho. E o enxerto era assim, tava pequeno, tudo sem flor. E aí, eu comprei vários, não dava pra saber o que que era. Colocaram na promoção lá, porque eles estavam feios, tinham acabado a festa. E a primeira vez que essa rosa do deserto floresceu, eu achei que ela tava com defeito, que não tinha, a flor não abriu. Gente, mas não é. Não é defeito não, é assim mesmo. Olha, parece um botão de rosa. Não sei se tá dando eco, eu vim aqui, eu tô dentro do banheiro, pra ver se eu lancei o fio, mas, gente, porque tá um barulho lá fora, além de tá um vento derrubando tudo, ainda tem uns vizinhos fazendo uma construção, uma reforma, aí tá muito barulhinho. Então, gente, olha, mas eu queria mostrar. Ó, o botão. Aí, quando ele começa a abrir, ele fica assim. Aqui ele já tá meio aberto. Dá uma olhada. Meio aberto. E aqui ele já tá aberto, já vai fazer uns quatro dias. E ela dura bastante. Olha aí. Completamente aberto. E ela é assim. É um formato de botão de rosa. Vamos ver se dá pra ver com detalhes. Gente, que coisa linda. Eu nunca vi em lugar nenhum. Ai, fiquei muito feliz. Eu consegui, gente, olha. É diferente? Não sei se vai dar pra ver direito. Eu queria mostrar lá fora, mas... Ó o barulho, ó. Não dá, não. E não sei se tá com eco aqui. Bom, a cor dela é cor de rosa. Bem cor de rosa mesmo. Ó, ela tá completamente aberta. Ó o meio dela aí, ó. E ó o formato. Ó o formato de botão de rosa. Ó o formato de rosa. O máximo que ela abre é isso. É um botão de rosa perfeito. Perfeito mesmo. Deixa eu tentar filmar meio assim de cima pra vocês verem. Que coisa mais linda. E a hora que abrir esses outros aqui, eu vou mostrar todos eles abertos. Vai ficar parecendo um buquê. Aqueles buquê de botão de rosa que o pessoal compra. Aquelas rosas normais. Mas isso aqui é uma rosa do deserto. É uma linda, maravilhosa rosa do deserto. E se alguém souber que tipo de rosa do deserto é essa. Gente, aí pode me falar. Eu quero saber. Eu acho que tem muita gente que quer saber também. Olha que coisa linda. Deixa eu ver assim meio por cima, gente. Olha que perfeição. Que coisa mais linda. Deixa eu falar. Assim, então. Eu não sei o nome. Nunca vi em vídeo nenhum. Procurei em alguns... Alguns é site, né? Que vende rosa do deserto pra ver se eu achava alguma parecida. Pra saber o nome. Eu não sei. Eu coloquei um número nela aqui. E escrevi Lovely. Porque ela parece com aquela suculenta Lovely Rose. Que é um botão de rosa. Então, é um apelido que eu dei pra ela. Porque eu não sei o nome. Nem sei se ela tem nome. Porque essa festa que teve, alguns anos atrás, foi no Seasa, da cidade de Bauru. E assim, o pessoal que compra, eles compram pra revender. Então, como a festa é grande e vem gente de várias cidades, compraram um carregamento grande lá de plantas. E eles compram com o botão fechado. Assim, eles compram de vários fornecedores. Algumas abriam nos dias de festa, que foram vários dias, né? E vendeu algumas, outras não vendeu. Como fica? Não fica nem no sol. A maioria dos botões morre. Antes da flor abrir. Aí ficou lá. Largado lá. Uns dias. Aí colocaram os inxertos na promoção. Mas muitos já estavam meio podres, sabe? Mas eu comprei. Eu comprei vários. Sem saber o que que era. E eu já mostrei nos vídeos. Parece... Nossa, tá saindo muitas lindas. Então, gente. Se alguém souber. Conta aí pra gente. Essa lindeza. Tchau.